O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. Só isso. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. O Gorky é a banda de Urk. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. O Gorky, quer dizer, a gente incorpora. É uma banda de Urk, então a gente não sabe. Quando é de volta, a gente não sabe como é que foi o show. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki. O Gorky é a banda de Urk, Turki e Turki.